Ah, agora a gente não é. Presta atenção com o âncora. Tem um P1. Nasceu âncora, nasceu âncora. Tem um P1. Eu vou pegar o inimigo, A gente vai procurar o inimigo. O inimigo está procurando. Tem um ponto só. Vai, tem um P1. Tem um P1. Você vai procurar o inimigo. A gente vai procurar o inimigo. Desculpa essa porra. Tem um P1. Desculpa essa porra. Vai, tem um P1. E aí